Os leucócitos, mais conhecidos como glóbulos brancos, desempenham um papel fundamental na defesa do nosso organismo contra infecções e doenças. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que são os leucócitos, sua função, as diferentes classificações e o que significa quando seus níveis estão altos ou baixos no exame de sangue. Se você tem interesse em aprender mais sobre a saúde do seu sistema imunológico, fique até o final. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Artrite Reumatoide muito além das juntas e compartilhar com quem precisa dessas informações. O que são os leucócitos? Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células sanguíneas que fazem parte do sistema imunológico. Eles atuam como os principais agentes de defesa do corpo contra organismos invasores, como vírus, bactérias, fungos e outros patógenos. Essas células são produzidas na medula óssea e circulam pelo sangue e tecidos do corpo para proteção contra infecções. Tipos de leucócitos. Existem vários tipos de leucócitos, cada um com funções específicas. Neutrófilos. Representam a maior parte dos leucócitos e são a primeira linha de defesa do corpo. Atuam rapidamente em caso de infecção bacteriana ou inflamada. Linfócitos. São divididos em linfócitos B e T. Os linfócitos B produzem anticorpos que ajudam a neutralizar patógenos, enquanto os linfócitos T destroem diretamente células infectadas. Monócitos. Eles se transformam em macrófagos ao chegarem nos tecidos, onde devoraram bactérias e restos celulares. Eusinófilos. Envolvidos principalmente na resposta a parasitas e reações em alérgicas. Basófilos. Liberam substâncias como estamina e estão envolvidos em respostas alérgicas e inflamatórias. Função dos leucócitos. A principal função dos leucócitos é proteger o organismo contra infecções. Cada tipo de leucócito tem uma forma diferente de atuar. Neutrófilos. Atacam diretamente bactérias e fungos realizando fagocitose, englobando e destruindo os patógenos. Linfócitos B. Produzem anticorpos que neutralizam os invasores. Linfócitos T. Atacam diretamente como células infectadas por vírus e outros patógenos. Monócitos. Removem células mortas e patógenos através da fagocitose. Eusinófilos e basófilos. Combatem parasitas e estão envolvidos em reações alérgicas e inflamatórias. O que significa níveis alterados de leucócitos? Leucocitose. Leucócitos altos. Quando os níveis de leucócitos estão acima do normal, chamamos de leucocitose. Isso pode ocorrer em várias situações. Infecções. Um aumento temporário de leucócitos é uma resposta natural a infecções, especialmente bacterianas. Inflamação. Doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, podem aumentar a contagem de leucócitos. Estresse físico ou emocional. Situações de estresse intenso podem causar um aumento temporário na produção de leucócitos. Leucemia. A leucocitose também pode ser um sinal de leucemia, um tipo de câncer que afeta a produção de leucócitos. Leucopenia. Leucócitos baixos. Quando os níveis de leucócitos estão abaixo do normal, chamamos de leucopenia. As causas podem incluir. Infecções virais. Algumas infecções, como gripe ou HIV, podem reduzir temporariamente a produção de leucócitos. Problemas na medula óssea. Doenças como anemia plástica ou alguns tipos de câncer podem afetar a produção de leucócitos. Uso de medicamentos. Certos medicamentos, como quimioterápicos, podem diminuir a contagem de glóbulos brancos. Doenças autoimunes. Em condições como lúpus, o sistema imunológico ataca e derrota os próprios leucócitos. Como é feito o diagnóstico? A quantidade de leucócitos é medida através de um exame de sangue conhecido como hemograma. Nele, é possível avaliar tanto o número total de leucócitos quanto a distribuição entre os diferentes tipos, neutrófilos, linfócitos, etc. Alterações nos níveis podem indicar a presença de infecções, inflamações ou outros problemas de saúde que precisam ser investigados. Tratamento para leucócitos alterados. O tratamento para alterações nos níveis de leucócitos depende da causa subjacente. Se os níveis forem elevados devido a uma infecção, o tratamento pode incluir o uso de antibióticos ou antivirais. Já em casos de leucopenia, pode ser necessário investigar doenças subjacentes, ajustar medicamentos ou tratar infecções associadas. Para pessoas com leucopenia, medidas para prevenir infecções são essenciais, como manter boas práticas de higiene, evitar contato com pessoas doentes e seguir orientações médicas. Conclusão Os leucócitos são fundamentais para a nossa defesa contra infecções e doenças, e qualquer alteração nos seus níveis pode ser um sinal de alerta para o nosso corpo. Se o seu exame de sangue indicou leucócitos alterados, não ignore. Procure um médico para investigar a causa e seguir o tratamento adequado. Gostou do conteúdo? Se sim, inscreva-se no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas e ative as notificações para mais vídeos sobre saúde e bem-estar. Deixe seu like, compartilhe com quem pode se beneficiar dessas informações, e não se esqueça de participar nos comentários. Sigamos nas redes sociais e junte-se ao nosso grupo de apoio. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto